Vamos, Vera, e vamos falar desse destaque super importante que tem sido falado. Desde cedinho a gente está falando, desde ontem que se fala muito, né? Nessa questão dos policiais federais, policiais rodoviários federais. É um destaque apresentado pelo PSD, chamado Destaque 40. O número dele é o Destaque 40. A gente está aqui com o líder da bancada do PSD na comissão especial, o deputado Darcy de Matos, que é de Santa Catarina, do PSD de Santa Catarina, que vai explicar um pouquinho pra gente esse destaque que pretende mudar as regras aí, criar exceções pra aposentadoria desses policiais. Deputado, por que esse destaque tem sido tão polêmico? Ele mobilizou a própria base de apoio do governo. O próprio governo tem conversado com deputados apoiando esse destaque. Olha, essa é a emenda do deputado Hugo Leal, do PSD, do nosso partido. Tem todo o nosso apoio. É uma emenda que valoriza, que fortalece a carreira dos policiais civis, rodoviários federais, polícia federal e também os guardas municipais em todo o Brasil. E é um destaque importante. Tem a simpatia do presidente Bolsonaro, no meu entendimento, da maioria dos deputados, porque nós temos que valorizar a polícia, nós temos que fortalecer a polícia pra enfrentarmos o crime organizado no Brasil. Portanto, se nós não conseguirmos aprovar o destaque na comissão especial, eu tenho convicção de que nós vamos aprovar esse destaque no plenário. Agora, mais do que isso, nós também vamos fazer um esforço hercúleo, um esforço muito grande para incluirmos estados e municípios na reforma no plenário. Por quê? Porque o déficit dos municípios e estados chega a casa de 100 bilhões por ano. Então, a reforma sem estados e municípios, ela passa a ser uma meia-reforma. E nós queremos e precisamos passar o Brasil a limpo. Nós temos que não pensar, quando votamos a reforma, nós não estamos pensando na próxima eleição. Nós temos que pensar nas futuras gerações, no futuro do Brasil. O Brasil está falido e o Brasil vai voltar a crescer com a reforma da Previdência e depois vamos entrar na reforma tributária, no projeto anticrime do Moro, no julgamento do Estado e nas demais reformas importantes para o Brasil. Deputado, mas voltando a falar sobre o destaque da segurança, ontem, no final da tarde, no final da reunião lá na residência oficial, chegou a se pensar que esse texto seria incorporado ao relatório do relator Samuel Moreira. Isso acabou não acontecendo nessa versão que ele apresentou ontem. Por que não? E qual o apoio que o senhor vê hoje a esse destaque aí na discussão na Comissão Especial? Olha, nos últimos dias houveram uma série de articulações, conversações, são muitos destaques. Então, as coisas têm mudado muito. O relatório tem sido aperfeiçoado. Por quê? Porque o relatório Samuel está ouvindo as sugestões, as bancadas, os partidos, enfim. Mas o nosso desejo era de que essa emenda 40 já fosse admitida pelo relator. Não foi possível. No dia de hoje, nós queremos incluir essa emenda na Comissão Especial. Se não for possível, nós vamos trabalhar muito para incluir essa emenda no plenário e também os estados e municípios na reforma. A expectativa, talvez, então, seja aprovar o relatório aqui do jeito que ele está atualmente e fazer modificações no plenário. Exatamente. O que não conseguimos colocar na Comissão Especial, nós vamos colocar em plenário. Agora, nós vamos votar a reforma até o recesso. O Brasil está parado. O povo brasileiro está esperando uma atitude do Parlamento. E nós vamos dar essa resposta. Nós vamos trabalhar de madrugada. Nós ficamos aqui até duas horas da manhã, sexta, sábado, domingo. Por quê? Porque as reformas são imprescindíveis para que o Brasil possa voltar a gerar emprego. Gente, nós temos 13 milhões de pessoas desempregadas e passando fome. Portanto, a decisão está nas nossas mãos e nós vamos dar essa resposta ao povo brasileiro. Deputado Darcy de Matos, obrigada pela sua entrevista. Boa reunião para o senhor. A gente volta agora lá ao estúdio com a Vera. A gente está vendo aqui atrás uma movimentação já crescente aqui no corredor das comissões. Expectativa do início aí dessa reunião daqui a pouquinho. Vera. E aí